E falando em planos de saúde, a preocupação com a saúde, gente, passou a ser mais priorizada após a pandemia. Essa é a explicação para o aumento na contratação de planos de saúde e odontológicos no estado de São Paulo, que chega a quase 10%. Desde o nascimento da segunda filha, Adriana aderiu ao plano de saúde. A Agatha sempre precisou de muitos atendimentos médicos e na pandemia ter essa assistência foi fundamental. Eu cortei várias coisas, várias coisas para poder ficar encaixado apenas o plano na minha vida, porque o plano é essencial na vida da minha filha. De julho, agosto de 2020 para cá, foi o que eu mais usei. Com pediatra, com psicóloga, com ginecologista. Eu usei assim na Agatha, assim, tudo que você imaginar, exames. A analista jurídica não queria depender do SUS e hoje sabe a diferença que faz ser assistida por um atendimento particular. Minha neta tem dois aninhos e quando minha filha precisa, ela não tem o plano, quando ela precisa do SUS, só eu sei o que ela passa. Então eu peço a Deus, assim, que ilumine a gente para manter o plano dela, porque é muito complicado cair no SUS. Devido à realidade pandêmica, a Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou uma grande adesão por planos de saúde em todo o país e também no Estado. Ao longo de 2021, em São Paulo, os contratos fechados aumentaram 2,5%. E se considerarmos apenas os planos odontológicos, o número de beneficiários é maior, 9%. Esta operadora de plano de saúde de Arasatuba também percebeu a alta. Nós tivemos nos últimos 12 meses um aumento de 1,58% nas vendas. Mas se a gente for interpretar que a gente vinha nos últimos anos com uma queda muito grande no número de beneficiários, o Brasil vinha com uma queda muito grande de pacientes com a saúde suplementar, a gente pode interpretar que o aumento foi grande, porque além da gente deixar de cair, a gente também teve um aumento nas vendas. A explicação para esse crescimento do serviço está relacionada com as altas taxas de contágio de Covid e mostra que apesar da crise e da perda do poder aquisitivo, as pessoas tentam investir em saúde. A prioridade hoje é a saúde, a pandemia mostrou isso. Então as pessoas estão prezando por ter um plano de saúde e talvez trocando o plano de saúde por algum outro custo que ela tinha na vida.